Bom gente, nós já fizemos as nossas fotos aqui, claro que o Paulo morrendo de medo, que é o homem que tem medo. Então a gente vai... Não tô com medo, né? Tem medo de cobra, tem medo de rocego, tem medo de tudo. Olha ali Paulo escorrendo a água ali, bem do seu lado. Gente, olha aí esse negocinho aqui no meio, a espécie de coluna que o Paulo fala, então que é bonita. Interessante filme aqui, mostra lá a altura que tá esse aloco aqui, olha lá. Ah, eu mostrei aquela hora do morcego, olha que lindo o morcego. Gente, se assustar esses morcegos aqui, o Paulo infarta de tanto medo, porque isso vem na gente. Não, os morcegos não tem medo não, já falei. Você que não sabe, Paulo, o jeito que é que esses morcegos vêm na gente, eles tá parecendo uma bola ali, que coisa... Que coisa mais doida, é um morcego grande, gordo, esses morcegos tá muito gordo. Sabe o que esses morcegos andam comendo aqui nessa gruta que tá tão gordo desse jeito? Deixa eu filmar lá de pertinho. Ó, aí vem o Zé gritando. Aí tá pingando água em mim aqui, ó. Gente, vamos... Deixa eu mostrar essa água aqui, ó. Deixa eu mostrar de pertinho. Olha, gente, que curioso que é a natureza, a água saindo aqui, ó. Deixa eu ver da onde que ela vem, ela brota daqui, né, Paulo? Parece que é, né? Tá vendo? Ó, o morcego tá chiando ali, ó. Então vamos sair devagarzinho. Interessante que aqui a gente tem que tá olhando pra baixo, porque... Olha essa formação aqui que a gente passou e não viu. Olha aqui atrás, Paulo, o jeito que é, ó. Já vai! Gente, que bonito que é. Me dá esse chapéu aqui, Paulo. Alessandro, cuidado porque tá molhado, vocês conseguem que ele cai. Então vai devagar aí. Gente, agora a gente vai descer por aqui. Aqui tá bem úmido, então tem que tomar bastante cuidado. Vou filmar o Paulo passando aí pra vocês verem. Esse vai cair lá no rio. Não cai não. Assim também, ó. A gente vai passar por uma lateral. Deixa eu... Espera aí, Paulo, que eu vou te acompanhar aí. Gente, olha que lindo reflexo aqui, ó. Olha que lindo. Esse valor, Alessandro? Eu vou filmar você caminhando aí pro pessoal do YouTube assistir e ver você. Pra ver tanto que é interessante isso aqui, ó. Vou filmar e vou tentar olhar pra baixo e filmar ao mesmo tempo. Espero que eu não caia aqui, porque se eu cair, olha só como que é lá embaixo. Então vou passar, olha aqui meu pezinho passeando. Gente, eu ando de chinelo pra todo lado. Tem mania de chinelo. Eu não consigo ficar calçado muito tempo. A gente anda na roça, é descalço. Mesmo eu acostumei a andar descalço. Então eu tenho muita dificuldade de ficar calçado. Então mesmo que eu me local desse aqui, claro que o ideal seria eu estar utilizando uma botina, que é a que a gente usa aqui, que é a mateira, que é o ideal pra andar num local como esse. Mas eu não gosto de ficar calçado. Eu fico louquinho. Então eu preciso retirar. Olha aqui, tem pessoal que fizeram escadinha aqui. Então aqui tá bem. Vou colocar essa barra de ferro aqui, tá vendo? Então aqui tá bem arrumado. Então vamos descer aqui, escadinha. Olha, a gente vai passar bem na beiradinha aqui, ó. A gente pode apoiar aqui na barra de ferro. Ainda bem que a câmera, a gente já vai ter essa luz aqui, ó. Então é ideal pra gente fazer a filmagem num local como esse. Deixa eu filmar lá em cima pra vocês verem o que é aqui, ó. Vamos aproveitar aqui, vamos explorar bastante isso aqui. Eu sei que a gente tá com idoso, tá com pressa, tá doido pra ir embora, porque já tá ficando tarde. Mas a gente tem que explorar o máximo, aproveitar o máximo com isso aqui, ó. Porque não é todo dia que a gente vê isso aqui, não. Então vamos lá, vamos passar. Olha como que é bonito aqui. Olha aqui, gente, do lado de cá, como que é. Pena que eu esqueci meus microfones. Como eu falo baixo, eu gosto de gravar com microfone. Por causa da minha voz mesmo, porque a gente gravar sem microfone fica... Sai muito moído. Olha aqui, gente. Então que é estreitinho pra gente passar, ó. Meio apoio aqui na pedra, ó. Tá pingando água aqui, ó. Olha isso aqui. Tenho certeza que o Paulo não viu isso aqui, olha aqui. Eu vou filmar um pouco de lado. Pera aí, gente, que eu vou virar aqui um pouquinho. Tenho certeza que o Paulo não viu isso aqui, ó. Muito interessante, mas desse lado aqui não ficou tão bonito quanto do lado que eu tava. Olha essa pedra aqui. Que bonito ficou essa pedra aqui. Tá vendo que eu passei? Eu passei por aqui, ó. Olha lá. Acho que dá pra deitar as escadinhas. A gente entrou lá, gente, ó. Olha lá. Vou voltar aqui pra vocês verem. Olha onde a gente entrou. Vou botar um pouquinho de zoom. Tá vendo que a gente passou por aqui, ó. E entrou lá naquela gruta. Agora vamos voltar. Vamos voltar por aqui. Tem jornada aqui. Opa, começou a escurecer. Então, bora lá. Gente, olha aqui. Que bonito que é. É muito bonito. Ali tem um buraco. A gente caminhou lá por cima. Aqui é tudo muito difícil. Eu trouxe microfone, trouxe tripé. Só que como a gente foi no local, a gente não achou esse local. Que quando a gente tava desistindo, já tava indo embora, a gente escreveu essa outra parte aqui. Então, o que aconteceu? Eu deixei tudo no carro. Então, ficou lá em cima, bem longe. E é por isso que não vai dar pra me gravar com o microfone. Que fica bem melhor. Mas eu acho que vai dar pra ouvir direitinho. Mesmo com esse barulho todinho, que vai dar pra ouvir. Quando a gente caminha assim, a gente tem que ficar de olho pra ver se não tem cobra. Tá vendo que alguém já vieram aqui, já fizeram aqui essas riscadinhas pra gente descer. Então, a gente tem que ter um pouquinho de atenção. Pra gente pisar, porque nem dessas sombras aqui do chão aqui pode ter cobra. Eu não sei da onde que sai tanta água, gente. É água de tudo quanto é lava. Olha que riscadinha. Mais interessante. Gente, mas é que brota água pra tudo quanto é lava. Olha aqui. A gente entrou por aqui, ó. Filma aí. Gente, olha aquele buraco. Ainda toca mais o pau. A gente passou lá por cima e não sabia que tinha essa gruta aqui. Então, a gente veio lá de cima. A gente passou lá por cima e até tirei umas fotos lá de cima naquelas árvores lá. Mostrou. É, vamos passar aqui nessa varada aqui, ó. Olha que bonito. Olha. Vou voltar aqui no chão pra mostrar aqui onde eu tô pisando. Pronto. Tá aqui o Paulo fazendo as fotos nele. Olha aqui, gente. Que sensacional isso aqui, ó. Que esporte lá no tronco daquela árvore lá. Eu vou filmar lá de pertinho pra vocês verem. Que aqui fala ponte de pedra porque tem como que passar lá por cima. Só tem essa abertura aqui, ó. Eu imagino também nessa amostra ali, ó. Sim. Eu imagino que a vitamina deve ter algum lugar de entrar lá, ó. Só porque o acesso não tem, não é fácil, né? Mas provavelmente que também lá tem como entrar. Ah, tá certeza. Só porque não tem acesso. Olha lá, Paulo, a água caindo lá na frente ali, ó. É um dia, uma mina, tem muita festa. Gente, pra todo lado que a gente vai aqui tem uma água caindo. É uma região muito rica em água. Então a gente tá vivendo num período de tanto escassez de água e a gente chega num lugar desse aqui é de encantar mesmo. Muita água. Você mostrou aqueles buracos lá? Ali, Paulo, ó. Vou mostrar mais aquele ali, ó, que a gente não tinha visto. Tá vendo ali? Aquele não tinha visto sim, ó. Aquele de cima? Aham. Tá vendo ali, ó. Aqui, ó, a gente tem como passar por cima lá. Então a gente caminha lá por cima. Ela é bem fácil, até plano. Ela ensinou o passeio. É por isso que fala que é ponte de pedra. Você passa por cima e passa por baixo. Ó, a gente fez foto lá em cima. Já tinha até mostrado, já. Olha que buraco mais interessante que fica aqui. Então a gente vai ter que ir, né, Paulo? Então é isso que eu queria mostrar pra vocês, gente. Então, de início eu não ia mostrar, não ia falar nada. Eu falei, se a gente arrumasse alguma coisa, encontrasse alguma coisa interessante, a gente mostrava. Então, quando eu cheguei aqui, a gente já, quando eu falei, a gente já tava indo embora. Então, por acaso, a gente descobriu essa região aqui. Como a gente não tem um guia, não tem nada. Então a gente descobriu aqui. Por mais que já passou na televisão, já mostraram, já. Então a gente sabia que existia essas brincas, mas a gente não sabia o local. Então a gente descobriu por acaso aqui. Então, era isso que eu queria mostrar pra vocês. Espero que tenham gostado, porque a gente abanduou. E até o próximo vídeo. A gente, com certeza, a gente vai voltar aqui, né, Alessandra? A gente vai mostrar mais detalhes. Isso, a gente mostra. Vem com mais tempo, né? Hoje a gente veio com uma quantia do Paula, que é bem idosa. Então, ela tem uma certa dificuldade pra caminhar por aqui. Então, por isso que a gente não vai mostrar mais coisas. Então, como ela tá com pressa, a gente vai precisar ir embora agora. Mas depois a gente volta aqui, pra gente explorar um pouco mais a região, né, Paula? A gente vem pra acampar, fazer um almoço. Isso, a gente vai fazer um almoço, como é que tem muita água. Até hoje a gente vai fazer um almoço, que a gente vai mostrar, né? A gente vai fazer um almoço. A gente vai fazer um piquenique aqui, já que o nosso acampamento tá no Nio Araguaia. Então, a gente vai fazer um piquenique aqui, pra estar mostrando pra vocês. Pra aproveitar o máximo aqui da região, que é muito bonita. Então, vale a pena. Então, se você ainda não conhece a região do Paraúna, a Ponte de Pedra, então vale a pena vir conhecer, porque a região aqui é muito rica. Muita rica em água, inclusive. Então, a gente, como eu falei, a gente tá vivendo aqui num período de escassez de água. A gente chega num lugar desse aqui e a gente fica encantado. Então, foi esse o vídeo de hoje. Espero que tenha gostado. Até o próximo vídeo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho